Cara, vai dar falta do meu gulinho. Ah, viado, peraí. Peraí, deixa eu ver a ideia, eu vou te deitar. Fica parado, porra. Não, mas eu vou o que, eu vou matar a porra. Não, peraí. Pera, cara, acho que tem como... Ah, não tem como pegar. Engraçado. Nossa, agora fodeu. Chubou, velho. Não tem como pegar. Ah, então ela vai foder, mano. Fiquei todo bugado. E tal? Olha o Senna travado ali. Tá parecendo um bonequinho em Gang Beach. Nossa, ah, não, velho. Essa parte dele foi uma merda.